Olá pessoal, sou o professor David Hacker, estou dando sequência de aulas interativas e práticas das aulas teóricas sobre segurança de informação. Nessa videoaula vou estar explicando para vocês como é que vocês podem estar camuflando arquivos dentro de arquivos mp3. Ou seja, um arquivo de texto, uma figura, um vídeo, uma música dentro de uma outra música, enfim, algo bem simples e bem interessante. Ok pessoal, antes de começar essa videoaula, eu quero mostrar para vocês o site do professor Neri, www.informaticom.com.br Nesse site vocês vão encontrar mais de 7 mil videoaulas dos mais variados assuntos sobre programação, algoritmos, lógica, arduino, java, mobile, muita coisa aqui pessoal, 3D Green Studio, Photoshop, criação de sites, sistema de data fiscal, muita coisa legal. E um pouco, aqui fala um pouco do professor Neri, as fotos das palestras que ele realizou no Brasil inteiro, em alguns lugares do mundo também, como vocês fazem para adquirir as videoaulas, os preços das videoaulas, os depoimentos de alunos que adquiriram as aulas. Enfim pessoal, muita coisa bacana, muita coisa legal, garanto que vocês vão gostar muito dessas videoaulas que estão no site, ok pessoal. Então vamos dar sequência então a videoaula. Tem um programa chamado Deep Sound que vocês possam fazer, camuflar os arquivos dentro de músicas, tá. O site é esse aqui que vocês estão vendo, jpinsoft.net.dipsound.download.aspx Vocês entram no site diretamente na parte de download, clica aqui para download, a instalação é fácil, rápida, não tem muito segredo, tá. Eu já fiz praticamente o download, o programa está aqui, tá. Se chama Deep Sound. Vocês clicam em cima, vai abrir uma tela. Nessa tela, nessa tela vocês vão abrir o arquivo da música, onde iam ser incluídos os arquivos que vocês desejam. Abrindo aqui, já peguei a pasta que está o arquivo da música, vou ter uma música aqui, e vou abrir. E carrega, a música já está aqui, 4.8 megabytes. E vou adicionar um arquivo que eu queira, um arquivo secreto. O arquivo está aqui. Uma breve história da reatividade, do mesmo arquivo, tá. Vocês podem colocar também mais um arquivo aqui, mais um vídeo, mais uma foto, o que vocês querem. Não vou colocar muita coisa para ficar uma coisa mais rápida, mais fácil, para não demorar tanto, tá ok pessoal. E aqui, vocês podem ver a qualidade do áudio, pode ser normal, baixa ou alta. Vocês podem escolher, já me entusiasmado, vocês escolhem o normal, tá. Vocês vão aqui para estar criptografando o arquivo. Vai sair em formato WAV, a música, tá. Não em formato MP3, mas em formato WAV. E aqui, vocês colocam password ou não. Se vocês não quiserem password, vocês passam reto aqui e colocam para criptografar. Vou colocar o password para vocês terem uma noção. Então, vou colocar as palavras W, S, A. Mas vocês podem colocar uma palavra mais difícil, letras numéricas, maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, sempre é importante. Então, isso aqui é só um exemplo. Repetindo, W, S, A. Pronto, vou criptografar. Foi feito com sucesso, a música está na área de trabalho. Foi criado, ok. Vou fechar o programa, momentaneamente. E está aqui a música. Vocês podem ver que as propriedades da música continuam a mesma. Só que em WAV, não em MP3, mas é a mesma coisa. O arquivo aumentou, porque como tem um arquivo de texto dentro da música, então ele aumentou. Vocês podem ver que aqui tem 28.3, sendo que na pasta que eu peguei o arquivo, já consta como 4.80. Então, aumentou, certo pessoal. Então, o arquivo está, uma música dentro de uma música, tá. Vou fechar aqui. E como é que eu faço agora para poder estar retirando o texto da música, né. Ou o arquivo que vocês queiram. Vai novamente aqui abrir o programa. Abrindo. Ele está na área de trabalho, certo. Está aqui, ó. A música account está aqui. E eu vou colocar as palavras-chave. WSA, password, né. E dou ok. Pronto. Está aqui embaixo o arquivo do texto. Que estava incluindo na música. Certo pessoal. Vou fechar aqui. Vocês podem ver. Tá. Uma coisa bem simples. Bem fácil. Não tem nenhum segredo para vocês poderem estar. Dificultando alguma coisa. Que vocês possam achar difícil. É só abrir o programa. Colocar. A música. Colocar o texto. E só. Bem facinho. Bem tranquilo. Tá pessoal. Por essa aula é só. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.